A Fundação SCP é a principal facção do Universo SCP. Ela é uma organização paranormal extremamente diversa e bem financiada, dedicada à apreensão e contenção de anomalias, que vão desde criaturas a objetos, locais, eventos e fenômenos, todos classificados como SCPs. A organização se dedica em geral a entender as ocorrências anômalas e encarcerá-las permanentemente para que sejam mantidas longe da humanidade, seja para a segurança dos SCPs ou vice-versa. Apesar de aparentemente ter boas intenções, a Fundação frequentemente já cometeu vários atos moralmente questionáveis ou francamente perversos para atingir seus objetivos. A Fundação captura e contém todas as ocorrências anormais, sejam elas ameaçadoras ou não. Não faz parte de seu procedimento padrão eliminar os SCPs. Cada SCP, então, é experimentado e os testes são realizados constantemente. Bem-vindo ao Explorando os Segredos e Mistérios, um canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje, iremos nos aprofundar um pouco mais nos relatórios secretos da Fundação SCP. Uma organização secreta confiada pelos governos do mundo todo para conter e estudar fenômenos anormais que desafiam as leis da natureza. Está preparado? Então rola o trailer. A natureza exata da Fundação SCP é desconhecida. Mas, ao longo dos anos, surgiram diversos mitos envolvendo todos os tipos de criaturas. Desde um anjo que guarda o Jardim do Éden até uma fábrica sobrenatural do pós-guerra. A verdadeira origem provavelmente permanecerá escondida para sempre. Mas é sabido que a Fundação, ou pelo menos a sua precursora, já operava no século XIX e era uma organização poderosa no cenário mundial do século XX, sendo reconhecida tanto pela comunidade anômala quanto pela maioria dos governos nacionais. Após a Primeira Guerra Mundial, a Fundação criou uma força-tarefa especial apenas conhecida como Insurgência, um grupo que desempenharia as tarefas mais questionáveis da Fundação. Essa força-tarefa foi implantada em 1925. A Fundação participou, então, da Sétima Guerra Oculta, que ocorreu simultaneamente à Segunda Guerra Mundial. E, embora seu papel na guerra não fosse conhecido, presume-se que eles estavam lutando contra a sociedade Thule dos nazistas, que tentava realizar o rito de Salomão. Por fim, a guerra acabou e a Fundação continuou com as suas funções normais de contenção e pesquisa. A coalizão oculta global, então, foi formada, uma vez que os governos do mundo todo queriam criar uma força contra o anômalo, algo que eles pudessem controlar, mas a Fundação continuou a trabalhar com eles mesmo assim. Em 1948, a força-tarefa da Insurgência se levantou contra a Fundação, roubando vários SCPs no processo e renomeando-se como a Insurgência do Caos. No século XX, a Fundação começou a se deparar com milhares de novas anomalias, tentando fazer o melhor para contê-las, além de entrar em contato com várias facções, aliadas, rivais ou inimigas. Nos anos de 1950 a 1980, a Fundação descobriu o ressurgimento do sarxismo, tendo de lutar com anomalias devastadoras na Europa, como o SCP-610 e o SCP-2191-3, bem como grupos como o Adytons e o The Hunters' Black Lodge, que começavam a espalhar a sua influência. A Fundação também descobriu várias anomalias ligadas a um ser antigo e malévolo, para o qual teve de realizar alguns dos procedimentos mais questionáveis, como o procedimento 110-Montalk, que envolvia torturar brutalmente uma garota como parte de um ritual para prevenir o nascimento do filho dessa criatura. Em 2007, a Fundação descobriria a Anderson Robotics, uma corporação que desenvolvia androides avançados e inteligência artificial, e que usava drones semelhantes a moscas para espionar a Fundação e os governos. Mas, apesar do surgimento de tudo isso, a Fundação ainda continua a sua missão, e tem conseguido cumprir a sua declaração de missão sem quebrar muito o status quo da sociedade conhecida. Se você chegou até aqui, deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. Posições e estrutura Todos os funcionários da Fundação juraram sigilo e devem ser leais e profissionais em suas funções. Por exemplo, questões como moral pessoal ou superstição nunca devem atrapalhar seu julgamento durante o seu trabalho. A Fundação SCP é liderada pelo Conselho Supervisor, também conhecido como Conselho O5. O Conselho tem acesso ilimitado a todos os arquivos e relatórios sem quaisquer dados eliminados ou editados. O Conselho geralmente decide e toma as decisões importantes sobre o que fazer com as anomalias, especialmente aquelas que trazem ameaças existenciais para a humanidade ou o universo em geral. Sendo assim, eles podem influenciar qualquer coisa. E, por muitas vezes, já se especulou se o Conselho não é formado por seres anômanos. Abaixo do Conselho O5 existe o Comitê de Ética. Esse também é um grupo que exerce muito poder dentro da Fundação. Apesar da maioria dos profissionais considerar o Comitê de Ética uma piada ou um mito, na verdade, os dirigentes deste Comitê são descritos como tendo quase os mesmos poderes do Conselho O5. Eles se escondem à vista de todos e aparentemente têm muita autoridade sobre as decisões da Fundação, pois é o Comitê que decide o que é eticamente aceitável ou não em relação à missão principal da Fundação, que é de assegurar, conter e proteger. Abaixo deles, existem os diretores de cada base. Os diretores de local são pesquisadores de alto escalão que lideram os diferentes locais de contenção em todo o mundo. Frequentemente, eles têm diretores assistentes de diferentes especialidades que os auxiliam nas instalações. Os diretores de local são geralmente os oficiais de mais alto escalão e ainda recebem contato direto com o Conselho O5. Abaixo deles, nós temos as Forças Tarefas Móveis, ou MTFs, que são o pessoal mais eficiente e qualificado da Fundação. Eles podem ser qualquer coisa, desde cientistas e pesquisadores até soldados das Forças Especiais de Elite. As Forças Tarefas Móveis são, como o nome sugere, grupos especializados que se movem pelo planeta e podem operar em locais de contenção ou em campo. Eles geralmente lidam diretamente com as anomalias mais perigosas, onde os agentes de campo e de recuperação mais comuns podem carecer de conhecimento ou treinamento. Frequentemente, os MTFs também têm uma especialidade. Por exemplo, os MTFs MU-4 são os depuradores e são um grupo especializado para rastrear dispositivos eletrônicos de tecnologia e de transmissão anômalas, para assim tentar contê-los ou bloqueá-los. A Força Tarefa Móvel mais famosa atualmente é a infame MTF Alpha-1, a mão direita vermelha, que consiste nos melhores e mais leais operativos e funcionários da Fundação. Apesar disso, a MTF Alpha-1 é frequentemente conectada à criação da insurgência do caos. Além deles, existem uma série de pesquisadores que são médicos e cientistas que estudam e pesquisam as anomalias. Suas funções podem variar desde a experimentação dessas anomalias até o desenvolvimento de procedimentos especiais de contenção. As classificações de segurança desse grupo variam desde um simples assistente de pesquisa aos diretores de local. A experiência dos pesquisadores pode variar de diferentes campos científicos, como tecnologia, zoologia, exobiologia ou diferentes campos anômalos. Um exemplo disso é a pesquisadora Judith Law, que é especializada em anomalias relacionadas ao grande sarxista Aion e seus seguidores do sarxismo. Especialistas em contenção Os especialistas em contenção são funcionários que elaboram e defendem os procedimentos especiais de contenção das anomalias. Os especialistas em contenção podem ser qualquer coisa, de técnicos a médicos e pessoal de segurança. E essas funções são utilizadas em campo. Pessoal de segurança As instalações da fundação empregam um pessoal de segurança que atua como a principal força de defesa em cada base. Suas funções vão desde a vigilância de anomalias até servir como guarda-costas para oficiais de alto escalão. Alguns deles, muitas vezes, também são especialistas em contenção e fazem parte de forças-tarefas. Agentes de campo Os agentes de campo são pessoas responsáveis por detectar anomalias no mundo todo. Eles podem ser colocados em qualquer organização, sejam elas um governo, uma empresa ou uma organização militar e policial. Eles são os olhos e ouvidos da fundação e são os primeiros a saber quando uma anomalia é detectada. Equipes de recuperação As equipes de recuperação geralmente são chamadas pelos agentes de campo quando uma anomalia é encontrada. Esse grupo é o responsável por capturar a anomalia e transportá-la de volta para as instalações de propriedade da fundação. Como mencionado antes, quando uma anomalia for muito perigosa, um grupo MTF também será enviado. Pessoal de classe D O pessoal de classe D é o pessoal de classificação mais baixa da fundação. Normalmente são recrutados entre criminosos condenados, especialmente os criminosos que estão no corredor da morte. Pois, frequentemente, esse grupo serve como cobaias humanas para os testes com anomalias, sejam em instalações ou em campo. Outros grupos e organizações civis veem geralmente isso como uma violação séria dos direitos humanos. Embora a fundação considere a existência deles necessária. No cânone mais antigo, o pessoal da classe D era demitido automaticamente após 30 dias de emprego. No cânone mais recente, eles geralmente recebem drogas amnésicas classe B a critério da equipe médica e de segurança. A fundação também emprega um pessoal mais mundano, como especialistas em comunicação, cozinheiros, contabilidade, arquivos, zeladoria e eletricistas. Pessoas que não trabalham diretamente com as anomalias, mas são vitais para as operações do dia a dia nas suas bases. Sobre os SCPs. Embora literalmente existam milhares de SCPs contidos pela fundação, na fundação SCP, os SCPs são categorizados por diferentes classes, que variam com base na facilidade de contenção de cada um. Classe segura. São SCPs facilmente controlados pela fundação. Em última análise, esses SCPs não podem escapar da contenção por conta própria e não são mais considerados uma ameaça pela fundação, a menos que, especificamente, eles sejam usados de forma ameaçadora. Classe Euclides. Esses são SCPs que requerem recursos para permanecerem contidos. A maioria dos SCPs da classe Euclides é difícil de entender e, muitas vezes, são imprevisíveis. Seu perigo é maior do que os SCPs de classe segura. Classe Keter. Os SCPs de classe Keter são extremamente difíceis de se conter na instalação, embora a classificação de Keter se refira apenas à dificuldade de contenção e não signifique necessariamente que o SCP em questão seja perigoso. Na maioria das vezes, os SCPs Keter são considerados extremamente perigosos e hostis e podem representar uma ameaça para o mundo ou o universo em geral. Os procedimentos de contenção desses SCPs são normalmente muito complexos. Classe Thalmiel. São de SCPs usados pela fundação para auxiliar nos esforços de conter ou combater outros SCPs. Esses SCPs são alguns dos segredos mais bem guardados da fundação. Classe Arconde. Esses SCPs são SCPs que a fundação acredita que não deveriam ser contidos, devido ao dano potencial que eles podem causar ao serem contidos. Classe Apolion. Esses SCPs são quase impossíveis de serem contidos pela fundação. Eles são considerados uma das classes mais ameaçadoras em escala global ou cósmica. SCPs neutralizados. Esses, como o nome sugere, são SCPs falecidos, destruídos ou que de outra forma não funcionam mais. SCPs explicados. Esses SCPs são SCPs cujas propriedades anômalas foram explicadas ou desmascaradas e, na maioria das vezes, não representam mais uma ameaça. SCPs descomissionados. Esses são SCPs que foram encerrados ou rejeitados pela fundação. A existência dos SCPs, então, é mantido sob sigilo pela fundação SCP para principalmente evitar pânico em massa e caos, permitindo, assim, que a civilização humana funcione normalmente. Quando um SCP é descoberto, a fundação SCP envia agentes para coletar e transportar o SCP para uma instalação de segurança para assim contê-lo ou cria uma instalação em volta caso o objeto não possa ser transportado. Uma vez que os SCPs são contidos, eles são estudados pelos cientistas da fundação para assim determinar maneiras de interagir ou diminuir o risco representado pelos mesmos. Enfim, a fundação SCP é uma organização anômala ficcional muito interessante que está sendo explorada pelo canal e que sempre nos apresenta novas histórias e criaturas indescritíveis. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui, até o próximo vídeo, exploradores.